é necessário ter mais de um coletor menstrual bom existem várias respostas para essa pergunta mas eu acho que a resposta mais correta seria não você não precisa de mais de um coletor menstrual um coletor é suficiente para as suas necessidades durante anos na verdade quando a gente compra o coletor e o primeiro coletor que a gente compra é aquele coletor ideal perfeito para o nosso corpo a gente pesquisou fez tudo direitinho e acertou de primeira você não precisa de mais nada você só precisa de um coletor ele pode ser reutilizado durante vários anos todos os meses todos os dias não precisa da descanso nem nada assim se você lavar direitinho se você ferver se você mantiver o seu coletor num bom estado ele vai durar muito tempo e você não vai precisar de outro durante muito tempo existem alguns casos em que ter mais de um coletor pode ser útil por alguns motivos o primeiro deles aconteceu até comigo uma vez é você tá com pressa vai colocar o coletor você tem que sair você tem que trabalhar você sei lá tá na rua acontece alguma coisa e a gente está sempre com a vida corrida e aí você vai colocar o coletor ele escorrega da sua mão cai no chão cai dentro do vaso sanitário e você fica sem coletor para usar aquele dia não dá tempo de ferver isso já aconteceu comigo e foi por esse motivo também que eu comprei o meu segundo coletor que é esses aqui foram os meus primeiros coletores esse é um ciclo que foi o primeiro coletor que eu tive e esse é o meluna que foi o segundo coletor que eu tive e eu comprei também por conta disso também porque o enciclo era um pouco comprido para mim mas ter dois coletores te dá uma segurança mais caso um deles fique inviável de usar você tem o outro e não precisa recorrer ao absorvente e ficar desesperado às vezes a gente nem tem absorvente então nesse caso eu acho que pode ser útil sim você ter dois coletores um outro caso que também é também é válido para mim ter dois coletores coletores é um caso do colo itinerante que é o caso do meu colo meu colo às vezes ele está um pouquinho mais alto às vezes ele está um pouco mais baixo e quando ele está um pouco mais baixo eu a gente fica um pouco mais sensível então é legal assim para mim eu acho legal acho válido não é necessário extremamente necessário mas para quem tem condição de ter mais de um coletor ter um coletor menorzinho e um coletor maiorzinho um coletor maiorzinho para quando seu colo tá um pouco mais alto para não ser difícil de tirar para quando seu fluxo tá um pouco mais intenso também e um coletor menorzinho para quando você está com fluxo mais leve ou o seu colo tá um pouco mais baixo é um conforto a mais que às vezes para pessoas que tem esse colo que às vezes está mais um pouco para lá um pouco para cá e para esse fluxo também que às vezes está bem levinho às vezes mais intenso é uma coisa que pode ajudar a ser útil e para mim eu acho útil bom são essas situações é ter três coletores aí já não acho não não acho necessário para nenhuma situação só se você quiser mesmo tem gente que que a gente gosta a achou um coletor bonitinho ou quer uma coisa assim um outro coletor a mais se apaixonou por aquele design ou aquela coisa ou tem alguma coisa no coletor que você tá usando ele funciona mas tem uma coisa que poderia melhorar às vezes ele é um pouquinho mais comprido um pouquinho mais curto um pouquinho você quer um pouquinho mais mole um pouquinho mais duro e aí você acha que aquele terceiro coletor de repente vai suprir essa necessidade talvez mas de forma alguma é necessário você ter vários coletores para sobreviver um ou dois em casos de emergência é é o número ideal e realmente a gente não precisa mais do que isso não tem menor necessidade